Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim trazer aqui pro canal um vídeo demonstrando todas as minhas maquiagens pra vocês porque eu sei que tem gente que tem curiosidade de saber as maquiagens que a gente tem então hoje eu vim e decidi gravar esse vídeo pra vocês já vou pedindo pra você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar pra todos os seus amigos e amigas pra se inscreverem no canal e ajudar a crescer essa família que a cada dia aumenta mais um pouquinho eu tô muito feliz com os inscritos que eu já conquistei aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Eu vou começar mostrando pra vocês os meus batons que eu guardo aqui dentro dessa bolsinha pra não ficar bagunçado, né? Porque eu não tenho lugar específico pra guardá-los então eu deixo tudo dentro da bolsinha pra ficar organizado vou começar a mostrar pra vocês esses aqui, que é os que eu mais gosto esse aqui da Make B vou mostrar a corzinha dele pra vocês é um rosinha bem bonito esse aqui da Intense são corzinhas bem claras porque eu acho que eu não acento também com o batom muito escuro então esses são os que eu mais gosto vocês veem que eu adoro um tonzinho rosa, né? de batom mate eu tenho esses três aqui rosa também, né? tenho esse aqui vermelho maravilhoso olha só e tenho também esse gloss gente, ele é maravilhoso muito bom ele deixa a boca bem hidratada e aí depois você mantém um gostinho e cheiro de chocolate ver se não é maravilha isso brilho labial também eu tenho vários eu tenho esses três aqui, ó aqui nessa bolsinha eu tenho outros mas os outros, pra falar a verdade eu não sei nem onde estão, né? eu sou muito desastrada então perdo então esses três aqui, ó morango, menta e frutas tenho esse aqui também que eu amo ele já tá no finzinho da Ruby Rose é muito fofo esse aqui eu gosto dele mais por causa da embalagem mas ele é muito bom é uma pena que já tá no finalzinho batom também mate que eu achei agora esse aqui da Vult ele é maravilhoso maravilhoso você passa ele na boca e espera secar não sai por nada desse mundo às vezes até eu não gosto nem de passar ele porque ele demora a sair você passando demaquilante ele ainda fica rosadinha a boca também esse batom aqui que eu uso pra contornar a boca, ó é rosa com preto como faz que o preto eu uso mais pro olho eu faço delinhado com ele mas o rosinha é maravilhoso pra boca mas eu também faço sombra com ele é muito bom aí gente os meus batons são esses aqui, ó todos eles tão até caindo porque não aguentam tudo na minha mão são todos esses eu vou até contar aqui quantos eu tenho porque nem eu sei quantos batons eu tenho mas no mais são todos esses aqui, ó gente base base eu só tenho essa só tenho uma base essa aqui é a Natural Look Beige 3 da Ruby Rose é a única que eu tenho eu também não fico comprando várias bases eu só compro essa porque eu também não uso muito eu não vou comprar pra deixar guardado e depois vencer eu acabar não usando então eu compro só de uma é a que eu tô usando quando acabar eu vou comprar outra então de base eu só tenho ela pó translúcido eu tenho esse aqui da Adversa eu gosto de guardar na caixinha, gente porque eu não gosto de deixar assim solto eu tenho medo de cair alguém abrir tá quase cheio ainda eu não uso tanto mas o único pó solto que eu tenho é esse aqui da Adversa depois eu vou até comprar um pra mim mais amarelado porque esse é muito branquinho e eu tenho a sensação de que ele estoura na foto já de pó compacto eu tenho esse aqui que eu até quebrei a tampinha tem um espelhinho mas esse aqui, ó pode parecer branco mas quando eu passo é bem no meu torzinho de pele contorno eu tenho esse aqui da Avon aqui, ó também quebrei porque eu sou desastrada já tá quase no finalzinho também mas o único contorno que eu tenho também é ele sombrinha pra preencher sobrancelha eu tenho essa aqui da Ruby Rose ela é muito, muito boa se você não tem compre, gente ela é muito, muito boa meu tonzinho de sobrancelha é esse daqui, ó eu passei essa aqui e fica claro então eu usei esse mais no começo esse aqui é o verdadeiro tom esse aqui eu uso mais pra sombra porque minha sobrancelha não é preta você vê na câmera que é preta mas não é é marrom máscara de cílio eu tenho essa aqui, ó inclusive foi minha amiga que me deu essa a minha já tinha acabado e eu adorei ela é muito boa é a Power Volumoso da Louis Ance ela é maravilhosa eu já testei ela aqui no vídeo com vocês maqui e fala sobre amizades tóxicas se você ainda não assistiu vai assistir ela é ótima a máscara de cílio que eu tenho é essa pra uma fixadora eu não tenho eu tenho essa aqui que na verdade é soro fisiológico que eu já falei que funciona muito bem pra hidratar sua pele ou depois também que você faz a maquiagem pra tirar aquele aspecto de pó então eu coloquei soro fisiológico aqui dentro desse frasquinho e coloco fica maravilhoso não sinto falta de nada fixador de maquiagem eu tenho essa aqui da Belly Angel ele é maravilhoso também inclusive ele já tem até um brilhinho ele deixa um brilhinho maravilhoso na pálpebra esponjinha, gente minhas esponjinhas eu comprei nesse kitzinho aqui foi, se não me engano foi um 18 reais esse kitzinho veio várias esponjinhas mas essa aqui também foi a minha amiga que me deu tá sujinha, né porque eu usei esqueci de lavar mas veio várias esponjinhas aqui dentro veio essas duas veio essas duas aqui ó tô sujinha porque eu já falei que eu esqueci de lavar elas parecem bem pequenininhas e durinhas mas quando a gente molhar elas crescem ficam maravilhosas veio essas outras aqui é formatinho de queijo, né de pizza pra aplicar o pó veio várias, gente deixa eu mostrar pra vocês todas veio várias esponjinhas num kit só ó pra aplicar pó pra tirar veio tudo num kitzinho só e eu achei muito barato, né por 18 reais foi uma bela economia porque se eu fosse comprar separado só essas duas grandinhas que eu mostrei primeiro já ia dar mais de 20 reais então foi um belo achar agora vou mostrar pra vocês os meus pincéis que eu tenho confesso pra vocês que não são tantos são pouquinhos os que eu já tinha esses outros que eu vou mostrar pra vocês eu ganhei da minha amiga também ela me deu porque eu não tinha quase nada também, né e esses aqui eu já tinha deixa eu separar pra vocês esses aqui eu já tinha esses quatro esse aqui de esfumar esse aqui também é um linguinha de gato que eu uso pra esfumar eu faço o cut crease alguma coisa esse aqui rosinha é muito bom esse pincelzinho ele é bem macio e esse aqui que eu uso pra fazer abaixo dos cílios inferiores agora eu vou mostrar pra vocês os que a minha amiga me deu ela me deu esses aqui lindo, maravilhoso são da Macrylam esse aqui, ó esse aqui de aplicar iluminador esse aqui também um linguinha de gato e esse outro aqui maiorzinho que eu uso ele pra tirar o pó esse outro aqui eu usava ele pra tudo mas agora que eu tenho os outros eu uso esse aqui pra fazer contorno agora vamos pra parte que eu nem gosto, né vamos pra paleta de sombra eu guardo elas aqui dentro dessa maletinha na verdade nem de guardar sombra mas eu não tinha de guardar o que tem aqui dentro e tá servindo até agora e as paletas eu vou começar a mostrar pra vocês na maior a maior que eu tenho é essa aqui, ó ela abre assim só que como eu sou desastrada derrubei a bichinha no chão quebrei o espelhão que tinha mas ela é assim bem grande ó, vocês veem que tem até alguns tons quebrados que eu derrubei ela no chão mas ela é bem grande tem a maioria dos tons delas é cintilante então eu achei ela muito maravilhosa muito completa os batons aqui que eu enfiei a unha mas ela é muito maravilhosa a próxima paletinha que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui ela é da Vivay ela é muito linda também ela é bem grande tem esse espelho bem grande aqui os tons delas são mais foscos do que o da outra só que essa aqui também tem glitter os glitters delas são muito maravilhosos tem contorno tem blush tem pó aqui ao lado do batom só que eu confesso que esses batons eu quase não uso mas ela é muito maravilhosa também, gente ó ela é bem grande dá pra fazer umas makes também bem diversificadas com ela a próxima que eu vou mostrar pra vocês ela é muito muito linda essa aqui da Naked ó ela tá bem surradinha já porque eu uso bastante ela mas ela é maravilhosa maravilhosa tem uns tons cintilantes maravilhosos deixa eu mostrar pra vocês aqui esse aqui é o que eu mais gosto não sei se vai dar pra vocês verem ó ele é bem bem cintilante deixa eu ver outro pra vocês esse aqui ó ele é bem clarinho mas dá pra vocês verem olha só como ele brilha brilha demais próxima que eu tenho essa aqui ó ela é da China nem sei a marca qual é ela já tá tão surradinha que eu nem sei a marca mas ela é assim ó tem uns tons maravilhosos também bem brilhantes deixa eu mostrar aqui pra vocês olha só esse tonzinho aqui que coisa mais linda próxima é essa aqui Pop Glitter da Louis Ancy ela é uma paletinha de glitter maravilhosos olha só os glitter dele isso aqui é porque eu sou meio desastrada eu enfio o dedo também minha prima pegou as minhas paletas de maquiagem deixa eu contar pra vocês ela pegou gente eu tava aqui pra sala ela foi lá no meu quarto né pegou quando eu vi a mina tava toda pintada tinha enfiado o dedo no meu glitter eu fiquei desesperada eu fiquei bolada com ela mas relevei né fazer o que? a próxima que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui da Oboticário da Make B ela também é uma paletinha de maquiagens cintilantes brilhosa é tipo uma maquiagenzinha sombrazinha pastosa deixa eu mostrar aqui pra vocês olha só esse dourado como é maravilhoso como ele brilha a próxima é essa aqui da Color Trend da Avon ela é bem antiguinha é assim ó ela ainda tá bem quase intacta que eu não uso muito ela mas ela é maravilhosa também tem uns tonzinhos brilhantes ó maravilhosa tem também essa paletinha neon aqui com essas quatro cores maravilhosas que eu já usei no vídeo que eu já falei aqui no vídeo de Maqui Fala falando sobre amizades tóxicas essa aqui ó paletinha neon tonzinho verde laranja rosa e roxo e as minhas paletas de maquiagem foram essa não tenho tantas tantas mas assim pra mim que sou só eu já tenho bastante eu gosto muito dessas paletinhas dá pra fazer diversas maquiagens bem diversificadas com ela ó lápis de olho eu tenho alguns só eu tenho três lápis de olho preto eu tenho marrom só que não sei onde anda acho que tá ali por dentro mas não sei aonde delineador eu tenho esses dois aqui ó esse aqui que é mais fininho eu também esse aqui que é mais grossinho da pontinha mais grossa esse aqui é mais fininho esse aqui é mais grossinho mas delineador e lápis é isso eu só tenho esses mas gente as minhas maquiagens foram essas é tudo que eu tenho eu prometo que eu mostrei tudo pra vocês tá bom espero que vocês tenham gostado de ver os produtos que eu tenho se vocês quiserem também eu posso gravar um vídeo pra vocês mostrando os produtos que eu cuido do meu cabelo mostrando o que eu tenho se eu tenho secador se eu tenho todos os equipamentos que eu tenho pro meu cabelo coisas de unha se vocês quiserem eu gravo tudo pra vocês mas eu espero que vocês tenham gostado de ver todas as minhas maquiagens compartilha pra todos os seus amigos pras suas amigas que gostam de maquiagem pra não se inscrever aqui no canal né pra ajudar a gente não esquece do seu joinha gente é muito muito importante o seu joinha pra gente que é pra gente saber que você tá gostando do conteúdo que a gente tá fazendo pra vocês tá bom e se você quer ver algum outro tipo de vídeo aqui no canal deixa aqui nos comentários que eu sempre tô de olho em tudo que você está comentando tô dando coraçãozinho ali em todo mundo tá bom mais uma vez espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo